Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Refinitivo Database direto da Brasil Game Show 2023 e eu estou aqui com o Demartini que vocês sempre pedem para eu levar no canal, não consegui levar no canal mas a gente se encontrou aqui, porque a gente mora na mesma cidade mas a gente só se encontra em São Paulo É, não pediram, eu tô aqui, eu vim, agora aguentem Pelo menos a gente conseguiu gravar, né? Isso que importa E hoje a gente tá aqui pra falar do quê? Da DLC, Separate Ways, com certeza e também pra falar um pouquinho sobre o futuro de Resident Evil o que a gente espera um pouco, o que vai acontecer Eu sou meio pé frio pra adivinhar as coisas, sabe? Mas a gente dá aqui as nossas apostas e a gente não vai fazer aposta, na verdade porque eu sempre perco, então a gente só vai especular mesmo aí sobre o futuro da franquia Então, ó, já se inscreve no canal, porque o papo vai ser bom, tá? Deixa o like também e também vai no canal do Dema que vai estar na descrição e na tela final Muito bom! Eu nunca sei pra onde apontar, então... Nem eu! Eu sempre falo assim nos cards aqui A gente, esse é o primeiro vídeo que a gente tá gravando Então, desculpe se a gente tá um pouco perdido, assim a gente não sabe direito como que funciona essa coisa de fazer live, essa coisa de vídeo é tudo muito novo pra gente É, exatamente, a gente é meio noob, né? É, não, começamos esses dias, então... Não sabemos ainda como é que funciona Fê, quero saber de você, o que você achou da DLC como é que foi pra você quando eles anunciaram assim daqui a uma semana, menos de uma semana não, menos de... menos de dez dias DLC do Resident Evil 4 com a Aega É, eu fiquei surpreso quando o anúncio foi feito assim, né? Quando o anúncio foi feito de uma semana pra outra porque isso é... é aquela coisa... é o famoso... é raro, mas acontece, sabe? A Capcom costuma... a Capcom reduz as janelas, né? É De lançamento, então a gente anuncia um jogo e seis meses depois é que ela ser lançada Uhum Mas realmente... e eu até brinquei no meu Twitter, antes da Toca Game Show Falei, nossa, imagina se eles metem um Avelable Now É, um disponível agora Eu fiquei pensando nisso, falei, olha, podia ser pior Eles podiam lançar um disponível agora, então eu ia me ferrar Não, e as pessoas, não, só vem ano que vem, porque o Shadow of Rose levou um ano e meio pra sair Não, gente... é época de gote É Eles precisam que as pessoas lembrem do jogo pro gote Então ele vai sair agora, em setembro, outubro Mas eu não esperava que fosse ser uma semana, que foi ótimo porque eu tava de folga no dia Olha que beleza Eu tinha tirado uma folga e eu não sabia que ia ser o dia Mas eu tirei a folga e foi bem no dia exato que saiu DLC Então, ó, foi tudo... só maravilhosidade É O que falar de separate ways, né? Não tem o que falar mal, é incrível Com certeza E assim também, eu acho que não só porque eles estavam pensando em gote Porque o próprio Village foi indicado pro gote, né? A gente não pode esquecer disso Mas eu venho conversando muito com a galera, principalmente nas lives Que parece que tá rolando uma tendência agora na indústria de você gravar, aproveitar os atores do mocap pra você já gravar conteúdo extra quando ele já tá se planejado Porque isso vai, pô... economizar muitos custos, né? De estúdio, da própria tecnologia, de funcionário, dos atores, enfim... Enfim, então eu acho que como o separate ways, ele já devia estar pronto, eu acredito pelo menos que ele devia estar pronto Até o pessoal achou coisas nos arquivos do jogo, então isso reforça cada vez mais que já tava pronto Então eu acho que não tinha porquê ficar adiando E era uma questão que eu ficava pensando, pô, não é possível que o separate ways, ele é o lado B da história Então faz sentido você gravar o lado B pro lado A Porque até na hora de montar ali o jogo, e tinha umas cenas ali que eram muito jogadas com a ida, né? É, isso que eu ia falar, as amarras já tavam todas ali, era quase... quem jogou o Resident Evil 4, na época que saiu o Resident Evil 4, o pessoal falou Ah, é o separate ways, será que vai liberar? Aí quando o jogo, a galera terminou o jogo e não liberou o separate ways, será que não vai ter? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, as amarras estão claríssimas ali dentro do jogo principal É óbvio que vai ter um separate ways, a história é contada pela metade É, claro, você tem uma cena com a ida que aparece do mais absoluto, nada Sem eles apresentarem a personagem, no meio da parada ali com o Luiz No final surge o Hesker e você fica tipo... sabe? Ele brotou do chão, sabe? Com certeza Que é esse brother? Quem tá jogando, por exemplo, o R2, R3, não conhece a passada, e aí olha e fala, nossa, que é esse mano, sabe? E tipo, é totalmente jogado Então, assim, tava muito óbvio que o separate ways ia vir e mais, ao contrário do que aconteceu com o Village Que você percebe que o Shadow of Rose é uma parada que eles inventaram uma moda, né? Ali Foi planejado, foi gravado junto, foi feito pra ser lançado desta determinada forma que aconteceu Foi tudo, é tudo parte do plano É, às vezes a gente critica a Carla, né? Pelas decisões meio esquisitas dela, tipo o próprio Shadows of Rose, né? Foi a decisão mais errada do universo, junto com o 3 Remakes, junto com o Reverse Eu não sei o que é pior de verdade, assim Não, o Reverse é pior, porque eu prefiro o Shadow of Rose é mais curto O Remake do 3, é o Remake do 3, apesar de tudo Mas o Reverse ele dura pra sempre, então é mancha, aquela mancha de... De óleo, de óleo, de que boa, que não sai nunca mais, assim, então ela vai ficar lá É, assim, vamos entrar no mérito aqui do Resident Evil 3, só vai virar outro vídeo Vamos fazer de conta que nunca existiu É, e aí eu esqueço também de passar o microfone, que eu sou meio... esse negócio... Sou meio Faustão, gente, desculpa, mas é só porque eu esqueço de passar o microfone, não é porque eu quero cortar ninguém, tá? É, a especialista em presentivo, né? Do Brasil Ah, tá... Mas, é, isso que a gente tava até comentando também, daquela cena em que ela aparece a primeira vez no jogo Que é uma cena totalmente jogada, ela é do Secret Ways, original Não, e isso, inclusive, eu achei... a gente tava até conversando ontem, Elime Eu achei... o Secret Ways depois tem a cena pós-créditos, né? Que é o final verdadeiro Mas eu joguei toda a... a minha primeira experiência com o Secret Ways foi toda em live E quando chegou no final, pô, eu já vi esse final, sabe? Eu fiquei... pô, é caído, sabe? É o mesmo final do jogo principal Não precisa... eles podiam ter cortado as cenas daí, dali, sabe? Isso é só o do Leon Mais cenas com o Leon Mas aí eles quiseram fazer essa... essa... não ficou muito legal Mas eles quiseram manter a cena assim, de quem é essa pessoa, o que aconteceu E aí eles introduzem um monte de outras coisas no Secret Ways E aí fica arredondinho, sabe? Aí você entende o... você entende o todo Mas como foi apresentado, ficou meio... meio bronco, assim... É, ficou meio... meio esquisito, né? Mas, assim, eu... eu acho que aquela cena final, inclusive Eu joguei quando eu tava lá no Japão, então, assim... viajei, aí a Capcom falou assim... Não, beleza, ela tá chegando, deixa eu já anunciar esse negócio Mas só de raiva, eu vou anunciar, eu vou lançar em qualquer lugar Mas só se ela... senão ela vai vir aqui com forquilho, né? E tochas e forquilhos na porta, assim... Não, eu seria meio Dona Hermínia entrando na Capcom, assim... Que não vai entrar o que, garoto? Sai da frente eu, hein? E seria nesse nível, assim, entendeu? Então, eles falaram... não, a gente vai lançar agora, mas pra castigar ela vai ser no meio da viagem dela Mesmo assim eu consegui jogar Fui jogando de pouquinho, eu consegui Graças ao Alex, maravilhoso, que me prestou o controle Ele é demais Mas consegui jogar E o pessoal pediu, o pessoal falava muito Mônica, grava, pelo menos, a sua reação à cena pós-crédito, né? O final e a cena pós-crédito Aí eu consegui gravar ali, na parte do final Consegui gravar a cena pós-crédito Só que eu tô... em silêncio Porque eu tive que desligar o outro tempo Era muito tarde no hotel Daqui a pouco ele toca o telefone Eles, né? E aí, eu acho que a minha cara de estudo Na hora que eu vejo O cadáver em cima Da mesa, que foi do tipo Aí sim, meu parceiro 20 anos falando Que o Krauser tá vivo Que ele sobreviveu Que o Krauser É, e como que o Wesker Conseguiu a plaga, controle e tudo Agora acabou a especulação, né? Resolvido o assunto E aí, o que que você achou dessa cena pós-crédito? Como é que foi a tua reação? Então, eu pensei isso Minha reação foi tipo, nossa, aleluia Resolveram esse problema, né? E, na verdade assim A minha preocupação maior É aonde isso leva Porque as pessoas sabem Algumas pessoas ainda se surpreendem Mas Resident Evil 5 é um dos meus jogos preferidos Da franquia toda É top 3 pra mim Gente, não é nem questão de Ai, porque é o gameplay Ai, porque é a história Cara, é o coração É tipo, às vezes é o momento que a gente joga É o momento e eu gosto muito do jogo também Eu gosto pra cacete também Acho incrível Eu acho o Resident Evil 4 Por isso que eu falo Chamou, agora aguentem Eu acho o Resident Evil 5 e o Re 4 melhorado Então, ok Vamos ver se... E aí é que entra a minha preocupação agora O que que vem agora? E o Re 5? Quem que vai fazer o remake do Re 5? Porque as pessoas me perguntam assim Dema, você acha que vem aí o remake do Re 5? E eu falo, não, mas eu queria surpreso se não viesse Exatamente A gente não sabe em quanto tempo vai levar Mas de uma hora vem A Excela tá na tela É O Wesker tá olhando a selfie da Excela Na tela Do computador dele Eu não sei o que ele tava fazendo Na hora que ele tava vendo aquela... É Entendeu? E é bizarro porque é uma arte do jogo original Aham Eu fico pensando tipo, cara Será que eles vão atualizar isso aí quando sair o remake? Vão mudar a foto pra nova Excela? Dúvido, sabe por quê? Porque quando saiu Resident Evil Village No set tem a mesma foto da Eveline Com um cientista segurando ela Depois eles colocaram a mesma foto Só com a Miranda segurando ela É verdade E eles não atualizaram no set e com ódio É verdade É verdade Tem isso mesmo Tipo assim, entendeu? É uma opriedade Agora se vem aí Eu... Eu tenho cá comigo assim Eu acho que em algum momento a gente vai ter um spin-off Em algum momento futuro aqui próximo Agora Se vai sair... Se seguir a lógica O jogo de dois mil, vinte e três, vinte e quatro É o nove Acho que sim Acho que o nove vem pro novo E aí vinte e cinco é o Resident Evil 5 Até o ano é... É propício Se seguir anualidade, né? Porque vai saber que acabou Às vezes ela firma os padrões E aí de repente ela quebra o padrão E foda-se, né? Inclusive de qualidade, né? Mas enfim... Inclusive de qualidade esse é o meu maior medo Aonde está a Kawata e sua trupe? O que eles estão fazendo? O que ele... O melhor dizendo... O que eles estão tramando? É porque o quatro... Gente... O quatro make... Ele foi muito bom Gente, ele está no meu top 5 já Sim... Eu tive que trocar meu top 5 Sim... É incrível É maravilhoso Ele é incrível inclusive na questão do... É... Na questão do assim... Vamos mostrar pra vocês... Quer que eu seguro um pouco do microfone? Ah, pode segurar, tá ótimo Eu só tenho voz de trombone, então pode segurar É que faz 11 minutos que ela fala assim, ó... É o braço dói É... É assim... Ele é incrível inclusive naquela peça que não A gente respeita o original A gente sabe os problemas Nós vamos melhorar os problemas do original Nós vamos pegar tudo aquilo que funciona e fazer direitinho Igual era no passado E aquilo que não funcionou a gente vai refazer melhor Uhum Até as partes imbecis, tipo a parte do laser Que é incrível no remake Com certeza Então eu espero... Minha expectativa é este nível de qualidade Que eu já esperava desde o R2 Não, se for assim... Dá massa Agora a barra elevou Mais um pouquinho Uhum E a minha expectativa é que a barra se mantenha ou se leve É difícil Se ela se mantiver, dá bom, né? Porque... Nossa, o 4M foi incrível Nossa, tem que falar... E você acha que um remake do Resident Evil 5... Eu acho que ele demora um pouco para vir Mas você acha que ele manteria o co-op? Ou você acha que eles iam tentar deixar ele mais obscuro? Tentar de repente dar uma balanceada no co-op, por exemplo, a Cheva com armas mais feitas? Tipo, você não poder evoluir as armas da Cheva? Como é que você acha que eles fariam com um co-op no Resident Evil 5? Para tentar manter esse clima mais de terror, mais sombrio do Resident Evil 4? Eu acho que é as duas coisas, na verdade Eu acho que... Eu acho que os jogos multiplayer São uma demonstração disso E o Monster Hunter fez isso funcionar Que é a ideia do online O Exo Primal é outro exemplo O Exo Primal não é um bom jogo Mas é um outro exemplo de assim... Ah tá, você ganhou um exemplo Não, eu digo assim... É um exemplo do que a Capra quer fazer Ela quer fazer multiplayers com a Re-Ending Então... Se tudo é teste Se tudo é experimento Pode ser que no Reciclo eles pesem a mão no terror sim E coloquem o co-op também Então... Agora, como eles vão fazer isso aí? Eles que são os devs Eu não faço a menor ideia de como... Porque tem aquela conversa, né? Não existe terror com multiplayer Tem gente que diz isso É, o Revelations 2 está na prova Eu vejo que funciona porque ele é... Ele é balanceado, né? A gente tem uma personagem com arma E a gente tem uma personagem sem arma Mas que se você upar aquele pé de cabra Parece uma bazuca, mas tudo bem Mas enfim... Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tipo... Funciona! Funciona super bem! Acho que Upgrades não vai ser o caminho Mas... Eles devem ter algum rolê E hoje assim... A galera vai falar... Ah, a Inteligência Artificial da Sheva Na verdade a Inteligência Artificial do NPC É uma porcaria Mas né... Com tantos avanços em Inteligência Artificial Acho que isso... Se isso for uma questão Aí pelo amor de Deus, sabe? É Porque a coisa avançou demais É Agora, com relação a questão de balanceamento Aí... Sei lá... Porque eles sempre podem querer inventar a roda também E apresentar uma coisa que nunca aconteceu antes Verdade Então... Aí a gente entra no terreno das absurdezes É... É... Sim... É... Mas assim... Eu não acho que eles vão tirar o co-op Eu acho que a galera reclamaria muito de tirar o co-op Então acho que eles devem manter um co-op no Resident Evil 5 remake futuramente Sim... E agora a pergunta Então assim... O Chris ainda não apareceu nessa linha de remakes Então... Eu ia falar isso agora Seria uma introdução do Chris Que é o cara que tá no Village Que é o cara que tá no Resident Evil 7 E que vai estar no 5 Então... Que vai estar no 5 E de repente você coloca o co-op de Veronica no meio Explica quem é esse mano louro de olhos... De olhos vermelhos e óculos escuros Exatamente! Dá um contexto pro Wesker também É... É... Porque por mais que você tenha o remake do 1 E ele faça parte dessa linhazinha de remakes É... Mas muita gente não jogou Ele é de 2002 Não... Muita gente não jogou Ele é câmera fixa É... É... Controle tanque que funciona melhor na... Na setinha Sim... Mas muita gente não joga porque é um jogo antigo É... Ele... Agora vem ano a ano aí Uma nova... Uma nova era, digamos assim Então seria interessante Aham... Do ponto de vista de história A história é muito boa Tem personagens muito fortes Muito importantes pra contar a história da Umbrella Que é uma coisa que ficou faltando Em todos esses remakes aí Mas assim... Não faz porque não quer Agora por que que não quer? Porque foi terceirizado na época? Porque eles consideram spin-off? É... Vai saber... É engraçado que... Se for considerar spin-off Eles... Estão meio doidos Porque antigamente eles falavam que era Era... Era... Da série principal Era o 0, 1, 2, 3 Code e Veronica Inclusive tem aquele debate idiota De que o Code e Veronica É verdadeiro Resident Evil 3 E que o Mikami Deu aquela declaração recente pro Arkham Que... É... Na verdade o Code e Veronica Ele... Ele tem... Deveria ter... Ser mais valorizado Ele que deveria ter sido o 3 E aí... Galera fica brigando Gente, os dois são importantes Acabou E que venha o remake Assim... Inclusive um que venha o remake do 3 E eu acho quase inexplicável Sabe... Porque... A Capcom ela sempre teve muito essa coisa Desenvolver jogo é muito caro Leva muito tempo A gente sabe de tudo isso Mas... Não é como se ela tivesse dando um tiro no escuro aqui Os remakes já provaram o seu valor Já provaram a sua qualidade O público recebeu muito bem Mesmo o remake do Resident Evil 3 Que é muito ruim E as pessoas receberam... Ok E a galera fala que assim Tipo... Não é tão bom quanto o 2 Mas vai... Sabe... Daí... É... É... E isso é uma tristeza Inclusive quem fala que o Resident Evil 3 original É uma DLC do 2 Recebeu o DLC Parabéns Recebeu o que eu queria Muito bom Parabéns E vocês são geniais A culpa é de vocês Não mentira É da culpa Mas enfim... É de vocês também E aí agora tipo... Entendeu? Por que que não faz? É... Então eu acho que... Tem algum licenciamento De não sei o que... Não... Não... Sei lá... Vamos ver o que vem por aí Não dá pra saber ainda Eu acho que um Code Verônica Eventualmente vai acontecer A gente não sabe o que que vem primeiro Um Sim ou um Code Verônica Eu as vezes aposto Fico pensando num Code Verônica vir primeiro Justamente pra dar esse contexto do Chris Dar o contexto do Esther Porque é muito importante esse contexto dos dois Então eu acho que as vezes é importante a gente ter Esse embate Tipo mostrar o quanto eles são antagonistas E o Code Verônica é perfeito pra isso Só que ao mesmo tempo o Code Verônica também é o jogo da Claire Então aí teria que balancear muito bem isso também Pra dar a devida importância com a personagem Enfim... Mas é o que você falou Não tem como saber ainda A gente vai ter que esperar né Vamos ver o que que vem pela frente E vamos torcer pra que a Capcom realmente escute E fale Pô vamos fazer né A gente não queria Mas as pessoas querem São as pessoas que dão dinheiro pra gente No final das coisas É isso E foi assim que nasceu o Resident Evil 2 e-mail Das pessoas querendo Demorou muito Demorou muito Mas foi assim que nasceu Que isso continue dessa forma Exatamente Fê deixa eu segurar agora um pouquinho de novo De 10 em 10 minutos a gente altera Vai dando 20 Mas agora eu quero primeiro te agradecer por ter participado desse vídeo Deixo aqui pra galera um recado Eu já tava me... Tô pensando em duas coisas que eu quero falar A primeira é Esta conversa não substitui minha análise Ela vem tá gente Mas é porque como eu emendei Viagem pro Japão mais São Paulo VGS Eu ainda não cheguei na minha casa Mas eu já escrevi vários pontos pra fazer minha análise E ela vem Tem uma folga pro pro proletariado né Deixa o proletariado descansar um pouquinho Não, mas ela vem Ela vem Nossa, eu admiro muito a sua coragem Porque eu tô aqui a triste... Esse é o meu terceiro dia de BTS E eu já quero ter a cabo Você tá, sei lá, 35 dias direto assim Fora da minha casa Não, não Que isso É que eu já tô só um zumbi Entendeu assim Eu já tô... Só um zumbi já Eu tô só carcaça aqui andando E no automático Mas vem a minha análise Podem ficar tranquilos A gente vai ter lives no Separate Ways Que eu vou jogar no Play 5 agora Porque eu joguei no PC né A viagem Então vem aí também Vem vídeos pós viagem Eu filmei várias coisas A gente vai fazer vídeo Vai ter bastante vídeo falando sobre a viagem do Japão Fiquem calmos, fiquem tranquilos Respirem fundo Vai dar tudo certo, tá bom? E eu quero saber também a opinião de vocês aqui nos comentários O que vocês acharam do nosso bate-papo Das nossas opiniões E o que vocês esperam pro futuro da franquia né Porque eu acho que a gente também... Como a gente focou bastante sobre isso aqui nesse nosso bate-papo Eu acho que é bem importante E Fê, dá seu recado aí Onde que a galera te encontra Se falar que eu espero pro futuro da franquia muito multiplayer Vai ser banido Reverse 2 Eu espero pro futuro da franquia Não é ban Imediatamente É... As pessoas... Elas não são loucas Elas não vão fazer isso Eu espero tudo do ser humano Mas Pra me encontrar Eu estou lá no newgameplus.com.br Fazendo lives quase todos os dias Não sei quando esse vídeo vai sair Mas pode ser que eu esteja em férias Então... Não vai ter lives todos os dias Mas assim que eu voltar de férias Vai voltar a ter lives quase todos os dias É isso aí É... Já joguei esse aberto Waze Já falamos sobre esse assunto A gente está sempre lá Falando de Resident Evil Mesmo quando a gente está jogando outras coisas A gente acaba falando de Resident Evil Cobrindo os eventos e sendo feliz É isso aí É isso aí Como é que você fala? Mantendo o sonho vivo? Mantendo o sonho vivo Às vezes é difícil Mas a gente tenta A gente faz o possível pra não passar vergonha Às vezes ele fica meio morto vivo né O sonho Faz parte né Faz parte Valeu gente Obrigada por assistirem esse vídeo Até o próximo Tchau Tchau